Hoje começa a primavera, a estação mais florida do ano. E o Diversidade foi saber qual o significado das flores, segundo quem entende do assunto. Eu comecei a trabalhar com flores há 37 anos. Fiquei pioneira aqui em Campina Grande na arte de decorar ambientes e na arte de ensinar as pessoas a oferecer flores, que além de ser romântico, é chique. Então vamos fazer agora um passeio por aqui e mostrar algumas flores que a gente pode encontrar nesse recinto e o significado delas? Ou não. É flores matinais. Flores que as pessoas podem receber até 3 horas da tarde, um arranjo de flores do campo misturadas. Essas flores misturadas são flores alegres, que até uma criança pode receber um buquezinho de flores do campo. Se o casamento for de manhã, pode ser também decorado com flores do campo. Ah, então quer dizer também que tem os horários certos? Tem o horário certo. Uma flor do campo é um casamento até 4 horas da tarde. Essas flores aqui usamos geralmente em decorações mais simples. Às vezes a pessoa não quer fazer uma decoração cara e tal. E vamos procurar flores mais simples, que são os crisântanos. São flores mais simples e que dão uma belíssima decoração. Vamos então para as rosas, não é isso? Me fala o significado delas. Bom, a rosa vermelha. A rosa vermelha é a rosa do amor, a rosa quente da paixão. Então, a rosa que se conquista corações, ela é bem aceita pelos amores, pelos amantes, pelas pessoas de sensibilidade mais ligadas ao amor. Namoro, noivado, paixão. Se no noivado, ele leva um buquê de flores vermelhas para a amada, leva um buquê de flores, champanhe para a sogra. Está entendendo? Tem que conquistar a noiva e a sogra também, né? É a rosa singela, a rosa da amizade. Está entendendo? É uma rosa mais simples, certo? Temos a rosa branca. A rosa branca é a rosa da paixão. É a rosa que as pessoas utilizam muito justamente para isso, para fazerem as pazes, não é? E dá resultado. Porque, às vezes, é uma briguinha de namorado, de casal e tal. Geralmente, o cliente chega até R.A., dona Messa, o que é que eu faço? Ele leva um buquê de flores brancas e vai cantando bandeira branca, que eu garanto que dá certo. Bom, as rosas vermelhas, então, como você falou, para os amantes, para os apaixonados. Mas, no primeiro encontro, você indica uma outra flor, né? Que é melhor. A margarida, que é a flor da verdade. Por que a margarida? Porque a margarida se costuma fazer bem me quer, mas me quer. Bem me quer, mas me quer. Para ver se dá certo, né? Ser humano, protege-me. Junto ao ar puro da manhã, ao crepúsculo, eu te ofereço aroma, flores, frutos e sombra. Se ainda não te bastar, curvo-me e te dou. Proteção para o teu ouro, pinho para a fabricação das tuas notas, teto para o teu abrigo, lenha para o teu calor, mesa para o teu pão, leito para o teu repouso, apoio para teus passos, bálsamo para a tua dor, altar para a tua oração, e te acompanharei até a morte. Por isso, rogo, não me maltrates, cuida de mim.